O Felipão frequenta a feira aqui? Frequenta. Ele vem comer um pastelzinho aí. Ele é um cara legal, educado, ou ele é brabo? Ele é ignorante. Tu é um dos mais palhaços. O Felipão, quando ele vem aqui, ele vem com o dinheiro trocadinho ou vem com as notas de 100? Ele nem paga, né? Nem paga? Não acredito, como não? Tá duro, pô. Ele fez pouco comercial esse ano. É, fez pouquinho. Você acha que ele deveria ter continuado como técnico ou tinha que ter saído? Nem pra faxineiro serve mais, né? Ele frequenta aqui a feira sempre? Eu moro aqui na rua. Já encontrou com ele aqui? Já, ele mora aqui na esquina. Quando o senhor encontrou o Felipão, o que ele tava fazendo? Comprando frutas. O que ele compra? Laranja, pera, essas coisas aí. A senhora acompanhou a Copa do Mundo? Acompanhei. O meu Portugal aprendeu. Você é portuguesa, né? Se a senhora encontrasse com o Felipão, qual que é o recado que você falaria pra ele? Nada. O Felipão tá sem moral, viu? Aqui no bairro que ele mora. Você não sabia que o Felipão mora aqui? Eu sabia, mora nesse prédio. Você sabia? Porque eu moro no bairro. Você é vizinha do Felipão, então? Sou. E agora, você tá feliz com ele ou tá chateada com o Felipão? É que nem casamento que não deu certo. A culpa não é só de um. Nada melhor do que a opinião feminina, né? Você ficou triste com o Felipão? Ele desiludiu a gente, né? Agora, o botequinho da esquina aqui. E eu queria saber se o Felipão já veio aqui. Passa, mas não para aqui, não. Se ele parar, o bicho pega. Se ele vir aqui, a gente cabe um ovo na cabeça dele. Não, não. Não é sério, velho? Vocês vêm sempre aí? Ele passa sempre. Mas nunca parou aqui. Nunca parou. Também nem quero falar com ele. Nem quer, né? Não, nem quero falar com ele, cara. Entendeu? Você queria que ele ficasse como técnico da seleção ou tinha que ter saído? Ah, não. Tinha que ter saído faz tempo, né? Ele rebaixou o Palmeiras, né? O Felipão falou que deu branco de cinco minutos lá na seleção. Cinco minutos ou cinco jogos? O que o senhor falaria para o Felipão se você encontrar ele na barbearia ali ou aqui na padaria? Oh, seu curto. Vamos comer aqui, né? Isso aí. Vamos fazer um tempo aqui, ô Delari. Vamos fazer um tempo aqui, mano? Vamos dar um time na padoca aí. Pode ser, pode ser. Corta um pouquinho aí. Corta aí, corta aí. Mas não posso ficar no bar, Felipão. Não posso ficar no bar, Felipão. Qual que é o problema de eu ficar no bar? Não posso ficar na padaria? Aqui eu fiz alguma coisa pro senhor. Fiz alguma coisa pro senhor, Felipão? O que eu fiz pro senhor, Felipão? Tá chamando a polícia por quê? O que eu fiz? Ô, Felipão, fala com a gente. Ô, Felipão, fala com a gente. Qual que é o problema? O que eu fiz pro senhor? O que eu fiz pro senhor? Eu sei, mas eu não tava fazendo nada. Você saiu ou você pediu demissão, Felipão? Vou mandar embora. Demissão aqui. Estou ali no barco. Estou ali no barco. Qual que é o problema? Cada um é livre pra fazer o que achar interessante. Parabéns, viu, pelo trabalho. O que eu fiz pro senhor, Felipão? Eu não posso ficar na padaria? Pra vocês verem como quem veio atrás da gente foi o Felipão e não ao contrário, a câmera da padaria aqui gravou. Olha ali, ó. Olha eu sentadinho ali, ó. Numa boa. A gente tava gravando a matéria aqui, a gente parou ali. Um segundo e você vai ver como a nossa equipe é surpreendida pelo Felipão. Olha ali, ó. Eu fui ali no carro fazer... Olha quem chega ali, ó. 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 Quem veio comprar briga foi ele. O Pânico não fez nada, meu amigo. Chegou falando que ia chamar a polícia. Aí na hora que pega o celular ali, ele foge, ó. Que macho, hein, Felipão? A gente aqui na padaria, numa boa, ninguém fez nada pro senhor. O senhor veio aqui e aí na hora de falar, fugiu. Ele é dono agora, ele é subprefeito aqui do bairro agora. Na seleção ele mandava, mas em nós ele não manda, não. Em nenhum momento alguém do Pânico foi incomodar a vida do escolar. Ele, que por vontade própria, foi até ali, viu a gente ali e foi pagar esporro. E a gente não arrega pra você não, Felipão. Inclusive o senhor tinha que ir lá, pedir desculpa e assumir que a seleção foi muito mal e que jogou muito mal. A gente respeita muito o seu trabalho. Nunca faltamos com respeito com o senhor. Inclusive, quando o senhor assumiu o cargo da seleção brasileira, a gente foi te desejar boa sorte. Homenagem do Pânico pra você. Tá bom. Um presente que eu sei da qual você é muito melhor. Ah, nosso ano caravajo. O Pânico já tá te dando essa de presente pra acompanhar o seu trabalho, até dois tentatores. E eu espero que você chegue lá, porque o outro não chegou, mas você vai chegar, tenho certeza. Muito obrigado. Se possível, gostaria agora de te dar um conselho. Que o senhor não vira técnico da seleção da Alemanha, pra ver se na próxima Copa do Mundo a Alemanha não joga tão bem. Valeu, gente. Valeu, Felipão. Um abraço. Pânico na Band. Até a próxima.